Você tem dificuldades em perdoar? Então ouça o novo CD de Frei Rinaldo Estecanella, que canta exatamente o que a força do perdão faz em nossas vidas. O perdão é tão forte para nossa salvação, que Jesus o colocou na maior oração, a oração do Pai Nosso. Escute a primeira canção. A força do perdão. Ligue, tenha todas as músicas. 19 38719600